Dona Morgana, Morgana, Dona Morgana, ué, será que ela desistiu do porão? Olha aqui, Celeste, olha só, olha o que eu encontrei. Conhece esse instrumento? Isso é um piano dobrável? Não, 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 senhora, isso aqui é uma sanfona que eu ganhei do Luiz Gonzaga, meu amigo. Você sabe que ele criou uma das músicas mais famosas do Brasil? É mesmo? É mesmo, sabe? Alguns anos atrás, lá no interior de Pernambuco, nasceu o Luiz Gonzaga, um menino muito talentoso. E desde criança ele vivia no meio da música. E o que ele gostava mesmo era de ajudar o pai dele a arrumar os instrumentos musicais. E o pai dele sempre gritava, é cá, Luiz, venha ver se essa sanfona tá afinada. E lá ia o menino correndo, todo feliz, né? Como ele se criou no meio da música, ele resolveu aprender a sanfona sozinho. E aos 12 anos ele chegou pro pai dele e falou, papai, eu quero tocar sanfona com o senhor. O pai falou, ah, você tem só 12 anos, imagina. E tocou a sanfona pro pai. O pai ficou maravilhado e falou, agora, meu filho, você vai tocar sanfona comigo nas festas da cidade. E foi aí que a carreira dele começou. Depois ele começou a tocar sozinho. E todo mundo queria ouvir a sanfona do Luiz tocando no ritmo do baião. Então, sabe, ele fez tanto sucesso na cidade dele, que ele pensou, eu preciso ir pra algum lugar pra que outras pessoas conheçam a minha música. Aí teve uma ideia, saiu lá de Pernambuco, foi pro Rio de Janeiro. Foi uma ótima ideia. Ele começou a fazer shows, shows lotados. Sério? As músicas dele começaram a tocar na rádio, em todas as rádios do país. O baião estava se espalhando por todo o Brasil. E ele até ganhou o apelido, o rei do baião. Nossa, então eu sou a rainha do baião. Mas sabe que chegou uma hora, ele teve saudade da casa dele. Resolveu fazer uma música pra terra dele e chamou um amigo, o Humberto Teixeira. E eles criaram a música Asa Branca. Uma música linda. Você quer ouvir um pouquinho? Eu quero, eu quero. Oh, legal. Eu conheço essa, eu conheço essa. Você conhece essa música? Sim, sim. Olha, ele ficou surpreso porque essa música fez um sucesso tão gigantesco, sabe? As pessoas ficavam emocionadas quando ouviu esta canção. E acabou se tornando uma das músicas mais lindas do Brasil. Tchau. Tchau.